E o meu partido, pagando o preço de ser um partido de diálogo, tem vivido momentos muito tensos. Não que o DEN não seja partido de diálogo, porque é. Mas o meu partido, pelos seus cacoetes próprios, tem passado momentos muito tensos. Nós hoje e ontem e pela madrugada de ontem, inclusive conversando com pessoas do governo, como o governador Eduardo Campos, como o ex-ministro Antônio Palocci, não nos digam que não negociamos. Nós procuramos o tempo inteiro quaisquer janelas que nos abrissem possibilidades efetivas de credibilidade na negociação. O governo opta pela prepotência, opta por imaginar que há uma hierarquia em que, a partir dela, o senador obedece ao que diz o governador. E eu quero respeitar os meus governadores sempre, mas jamais abrirei mão da autonomia da minha bancada, enquanto o líder dela, que já sou há cinco anos líder do PSDB. Mas quebrar a minha coluna dorsal, ninguém quebra. A negociação foi equivocada. Numa hora de bonança, o governo se garra, se recusou a fazer o papel de formiga. E quer, desde o Congresso, o direito de arrecadar tudo, sob a chantagem que vai retaliar governadores da oposição. Sob a chantagem que o hospital vai paralisar e não vai paralisar, até porque o governo tem remendos a fazer. Se quiser, entre esse momento de uma eventual derrota e uma negociação efetiva conosco, a partir de janeiro, sentar com honestidade, sem demagogia, sem ter de diversar em relação aos seus propósitos. E digo mais, de minha parte, se começarem amanhã os deschotes, os desrespeitos, aí fica impossível negociar. Eu não consigo negociar com quem não fala a verdade, não consigo negociar com quem não me trata com seriedade, não consigo negociar com quem me chantageia, não consigo negociar com quem me ameaça. A bancada viveu momentos bastante tensos, que eu, inclusive, debito, parte no nosso caráter democrático e parte na forma cibilina, meio de réptil, com que o governo gosta de fingir que negocia. Parte da bancada que iria abrir para um acordo agora. E o acordo era tecnicamente ruim? Eu nem acho. Seria, senador Geraldo, um ano de prorrogação da CPMF? Bom, seria alguma redução de alíquota da CPMF? Seria um reforço, neste ano, a saúde. E teríamos o ano inteiro para obrigar o governo a fazer uma reforma tributária. A mesma proposta que fizemos ao ministro Mantega, e que ele disse que não podia aprová-la, porque há dois meses e meio atrás não haveria tempo hábil para fazer tudo isso. E agora queremos convencer de que é tempo hábil hoje, quando estamos às vésperas do Natal, às vésperas do encerramento da sessão legislativa. Eu, pessoalmente, negocio com o governo a hora que o governo quiser. Aqui está o benefício concedido à sociedade brasileira. Eu quero saber qual é a medida provisória, qual é a medida legislativa, qual é o compromisso respectivo. Vou cair em conto de CPMF. Não vou cair em conto qualquer. Pensei, e para mim foi doloroso, está sendo doído. Tenho contrariado figuras estimadas, governadores do partido. Tenho tido conversas que não têm sido as melhores, com companheiros que são estimados e que têm me dado um prestigiamento absolutamente excepcional ao longo da minha passagem do Senado. Isso tudo pode ser verdade. Agora, é verdade também que eu deixei todas as condições na mão da bancada para que se facilitar, se quisessem, de outro jeito, até mesmo com a minha ausência da liderança do partido aqui. Eu não sou obrigado a continuar líder do partido por mais nenhum segundo. Não sou obrigado. Não nasci líder do partido, não preciso continuar com o líder do partido para falar com o que possa ter de boa fé no meu coração. E eu tenho muita boa fé no meu coração. Eu não consigo dar para trás da palavra de empenho.